Jogadores do Cruzeiro aí, que já foram contratados, estão treinando, o Elivelton Palacios, enfim... É o mínimo, né? São pacos pra isso. O atacante, o Paulo Vitor, inclusive, eles aguardam aí... É palpiteiro hoje, né? Não, isso falou do Cruzeiro, coraçãozinho. Não falei nada, velho, eu só falei isso. Não, não tem que falar, né? Não termina, é, droga. Inclusive, esses atletas aí aguardam apenas a questão da documentação pra terem o nome publicado, os nomes publicados no BID, para ganharem condições de jogo. O Cruzeiro renovou o contrato aí também do Rafael Bilu. O contrato do Bilu, então, foi renovado até o dia 30 de abril de 2024. Qual desses caras que chega pra julgar? Os dois, velho. Se é contratado, eles têm que julgar, velho. Mas chega pra ser titular? Não, não, nenhum dos dois, não. Chega pra compor o elenco. Mas, aquele negócio, quando veio, por exemplo, o William, muita gente achava que ele nem jogaria. Lembra dele falando do Castan? O William ficou um ano sem julgar. Lembra do meu time falando do Castan? Ah, o Cruzeiro tá trazendo um cara pra virar outro dedé, outro médico no departamento médico. Hoje ele é titular absoluto. Então, jogo é jogado, lambaria, pescada, e os caras têm que resolver lá dentro. Uma outra coisa, é porque esse negócio do chutorologia é complicado. Uma outra coisa, o Cruzeiro tá atrás aí do Matheus Pereira. É um jogador que já, esse, chegaria pra fardar aí e levantar o nível. Inclusive, Milton, o Matheus Pereira, ele postou algumas fotos, é cruzeirense, tá? O pai dele falou que ele tem duas irmãs que torcem pro outro lado, mas ele é cruzeirense. Inclusive, na tela da live, ao contrário do Zé Verdade, ele postou fotos visitando a Toca da Raposa 2, categoria de base, revendo os amigos. Ele tem foto de 2016 em um dos camarotes do Cruzeiro, acompanhando o jogo. Ele faz vídeos, né? Fez vídeos no Mineirão, acompanhando no meio da torcida. Esse é mesmo, esse é. E outra coisa, isso chega pra resolver o problema, viu, seu Gilberto? Dá pra ele fazer o médio porque queria uma vaga no time no futuro. É aquilo que vocês falam, entra jogador e sai... Cobrador? É, cobrador, exatamente. Mais alguma do Cruzeiro, Adrô? Não, Gilberto, só mandar um abraço pro Ronaldinho Gaúcho, que é um cara esperto pra caramba, né? Ah, vou lá jogar esse negócio do jogo dos amigos pra ver se esse cara me paga, porque tá ouço. Vê se cai aquela beirada, hein? Que beirada, viu, seu Gilberto? É, rapaz, salvado aqui, velho. Só uma pergunta rápida, Arthur Gomes, tem alguma coisa? Não, não tem, não conheço, não quem é esse? Ué, é um jogador também. É um jogador que o pessoal tá citando aí, né, Miltão? Que o Cruzeiro... Dizem por aí, a fonte é dizem por aí. Dizem por aí, fica tranquilo, Miltão. Se tiver alguma coisa, o nosso repórter competente, Adrualdo Leal, trará aqui na programação esportiva da Rede 98. Agora...